A gente veio com a proposta de marcar bem e também jogar, acho que a gente fez isso quase com perfeição, tivemos algumas, demos algumas situações para o Flamengo e graças a Deus a gente tem um grande goleiro também, né, tem que salientar isso, mas é jogo a jogo, a gente está pensando jogo a jogo, a gente sabe que está atrás do campeonato, infelizmente tivemos a sequência ali de 10 jogos sem vencer, quem sabe aquela sequência ali esteja nos prejudicando hoje, mas temos mais dois jogos aí importantíssimos para alcançar nossos objetivos. No outro jogo lá, o Palmeiras fez 1x0 na América rapidinho com o gol do Hendrick, agora eu queria te ouvir também sobre o seu momento, muito imaginável que você nem ficaria no Atlético, você teve momentos difíceis no Galo e nesses dois últimos jogos, especialmente você jogou muita bola hoje fazendo gol, o que representa esse momento para você? Ah, muito bom, né, a gente, eu particularmente quando as coisas não estão acontecendo não procuro desculpa nos outros, começa a olhar para mim, vejo se eu estou fazendo algo errado e venho trabalhando desde que não tenha oportunidade, ou entre 5 minutos e 10, eu quero corresponder igual, então agradeço a confiança do professor também, não vinha jogando e ele confiou em mim na última partida e nessa também, e acho que é uma vitória de todo o grupo. E aí, 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 e aí Ai, ai, ai. Que vergonha esse Flamengo, hein? Que vergonha, hein? Mas foi engolido pelo Filipão. O seu treinador aí do Flamengo foi engolido pelo Filipão. O Filipão deitou, rolou. 3x0 foi pouco. Paulinho, que seja respeitado a sua religião. Porque você é o artilheiro do campeonato. E o Filipão mostra que ele é muito foda, velho. Ele é muito bom. É uma coisa impressionante o que o Filipão representa pro futebol brasileiro. Ele é uma lenda, velho. Que chocolate. O que o Hulk fez. Ai, o Felipe Diniz, o Fernando Diniz, convoca o Matheus Cunha. 3 gols. João Pedro. Meu Deus, o Tite. Convoca quem no lugar do Hulk? O grande oportunista Tyson. Só uma vergonha. A comemoração, você falou, aqui é a minha casa. É, porque eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca e estou muito feliz de estar voltando à minha terra e fazendo gol. Espero que a gente possa, no final do jogo, sair com o resultado positivo, que é o que mais interessa. Para que a gente faça a nossa parte. A outra parte não é nossa. Não podemos prever nada e vamos fazendo aquilo que podemos. E o que podemos era chegar até aqui. Já estamos provavelmente classificados entre os seis primeiros. brigando por uma posição entre os quatro que nos daria uma possibilidade maior na Libertadores, porque seríamos um tipo de pote que teríamos adversários mais em condições. brigar por um lugar maior que esse. Nós temos que fazer o nosso trabalho, que é esse que estamos fazendo. E os outros que joguem e vejam o que também conseguem. Nós, lá atrás, não fizemos por merecer. Quem sabe vamos receber o castigo agora, né?